Salve, salve rapaziada! Começando mais um videozão aqui pra vocês e aqui eu tô na minha futura garagem, mano, onde eu vou guardar as naves, carro, as motos, quem sabe mais outras motos que a gente é viciado em moto, mas aqui vai ser a minha garagem, mano. Tamo aí em fase de construção, certo? Como eu disse pra vocês, aqui será a minha garagem. Tem várias novidades, vai acompanhando o canal aí pra quem gosta desse vídeo da construção, beleza? Mas esse vídeo aqui não é vídeo mostrando a construção, mano. Eu vim trazer um vídeo aí pra vocês que vocês me pedem bastante, que é o quê? Quais motos que dá pra comprar ganhando um salário mínimo, que é R$ 1.045 ou perto disso, até R$ 1.500, vai. Ou até menos também, qual moto que dá pra comprar e que dá pra manter com esse salário, beleza? Já deixa aquele like aí no vídeo, mano. Vamos bater uma meta de like aí, de 4.000 likes. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder mais nenhum vídeo do canal. E me segue no Instagram, arroba Tavari 160, tá aparecendo aí na tela. Lá eu posto todas as novidades do canal primeiro lá, beleza? Então vamos lá. Quais motos, mano, que dá pra comprar aí ganhando um salário mínimo? Lembrando, vou colocar aqui todas as motos que eu acho que dá pra comprar e que dá pra manter as condições que dá pra você comprar. Se é financiamento, se é consórcio, se é à vista. Vou passar todos os segredos pra vocês, beleza? Então assiste esse vídeo aqui, mano, do início ao fim. Se você tá interessado em comprar uma motoca aí e você ganha pouco, ou se você ganha mais ou menos, entendeu? Então assiste o vídeo até o fim, beleza? Bora! Sua moto pode ter seguro. Seguro até 80% mais barato que o completo. Contrate agora mesmo. Link do melhor corretor na descrição do vídeo. Então, rapaziada, aproveitando aqui, vamos fazer aquele vídeo que eu falei pra vocês. Quais motos que dá pra comprar aí ganhando um salário mínimo? Ó, eu quero dizer primeiramente pra vocês. Se você ganha um salário mínimo, provavelmente, só se você for um cara muito, mas muito focado pra juntar o dinheiro pra comprar qualquer moto à vista. Eu vou falar aqui de motos 0km. Eu não vou falar de moto usada não, porque moto usada geralmente você tem que comprar e tem que pagar à vista. A não ser que você seja um cara muito de sorte e tem um amigo que passe a moto pra você nas pedaladas, entendeu? Que aí você vai pagando pra ele por mês, sem juros, sem nada, sem contrato, sem nada, entendeu? Isso aí é difícil de acontecer. Eu vou falar pra vocês que é difícil, porque eu já passei nessa situação aí quando eu queria comprar minha primeira moto. E eu não sabia como comprar, mano. Pô, como que eu vou comprar a moto? Pesquisei várias motos, eu não tinha o dinheiro à vista. Eu ganhava um salário mínimo aí, um pouco mais que um salário mínimo. Então, eu tava nessas situações, nessa situação que eu tô falando aqui nesse vídeo pra vocês. Então, eu não conseguia comprar uma moto à vista. E eu creio que a maioria é assim, não consegue comprar uma moto à vista. Nem que seja usada, é difícil comprar à vista. E é difícil também conseguir alguém que passe a moto nas pedaladas pra você. Então, é o seguinte, vou falar de moto 0km. Existem várias motos que dá pra você comprar com um salário mínimo e conseguir manter com um salário mínimo. Eu quero, antes de falar dessas motos aí, deixar uma observação aí pra vocês. Você pensar, ah, vou pegar uma moto 0km, será que eu vou conseguir manter? Será que com um salário mínimo dá? Dá, e eu vou falar mais. Com uma moto na garagem, você vai ganhar mais que o salário mínimo. Que uma moto de baixa cilindrada, a gente tá falando aqui de moto de baixa cilindrada. Entendeu? Não tá falando nada de moto de baixa cilindrada. Com uma moto tipo uma CG em casa, você faz dinheiro. Se você for um cara esforçado, um cara que quer ganhar dinheiro, você consegue ganhar dinheiro com a moto. Então, a moto não vai te trazer dívida. Na verdade, ela vai te trazer economia. E eu vou falar por quê agora. Motos que dá pra comprar com um salário mínimo aí. CG, qualquer 160. CG 160, seja fã de Titan Start. É claro que uma vai aumentando o preço, a outra vai aumentando mais. A Titan é a mais cara, no caso. Mas dá pra você comprar uma CG 160. Dá pra você comprar uma Factor 150. Uma Phaser 150. Dá pra você comprar a Pop 100. Dá pra você comprar também uma DR 160, que é das novas. Aí, da Haltui. Mano, é que assim, opções de baixa cilindrada são essas, né? E a Yamaha, Honda e agora a Haltui que tá entrando também nesse meio. Mas essas são uma das motos. Dá pra comprar também a Brói 160. Dá pra comprar a Crosser. Entendeu? Dá até pra você comprar uma 250, mas eu não aconselho. Eu aconselho você pegar uma baixa cilindrada mesmo. 150, 160. Que a parcela vai ficar suave e bright. Entendeu? Então, assim. Você pode pegar qualquer uma dessas motos que eu falei pra vocês. E dá pra pegar da seguinte forma. Se você for um cara que tem paciência, você faz o consórcio. E espera ser sorteado. Porque esperar... Pra dar um lance é a mesma coisa que dar a entrada. Então, se você for um cara paciente, você entra no consórcio pra pegar a motoca. Só que demora mais. Agora, se você for um cara apressado. E que quer ser um cara esperto. Não pagar tantos juros. E é esforçado. Você pega um ano financiamento. Ah, tá, mas no consórcio você não paga juros. Mas paga a taxa de administração. Primeiro. Então, você já paga alguma coisa a mais. Financiamento, você paga juros. Porém, você consegue quebrar os juros. Você pega a moto no ato, na hora. Aprovou. Você precisa ter o nome limpo, é claro. Você já tá registrado ganhando seu salariozinho lá. Então, você pega a financiada. Beleza. A parcela vai ficar até 500 reais ou menos, né? Até uns 400 reais, vai. Até 450 reais. Ah, Tavares. Mas aí, pra mim, não compensa. Porque eu ganho salário mínimo. Vai metade do meu salário. Ó, presta atenção. Você financiou a moto. De repente, você fica com a parcela máxima, vai. Vou jogar a parcela aí pra você de 400 reais. 420 reais. Só que... Você não vai precisar pagar ônibus. Porque você vai estar de moto. Você não vai precisar pagar pra ir qualquer lugar. Lugarninho, você vai precisar ir pagar. Se você for um cara esperto, você vai tudo de moto. Então, você já vai economizar. Entendeu? Ah, Tavares. Mas tem que pôr mais a gasolina, rapaziada. A moto não bebe muito. Ela faz 40 por litro. Eu tô com esse tank check já faz mais de uma semana. Então, você economiza com passagem de ônibus. E se você for um cara mais esperto ainda, você consegue trabalhar, fazer um bico com a sua moto. É claro que você deve pôr um seguro, tá? Não aconselho você a andar com moto sem seguro. Por quê? A pessoa fala, ah, Tavares, mas não dá pra mim. Põe um rastreador aí, pelo menos, irmão. Mas o que eu aconselho mesmo é pôr um seguro. Porque se acontecer alguma coisa, você vai ter... O respaldo aí vai receber o dinheiro que vale sua moto. Aí vai fazer umas entregas. Vai fazer qualquer trampo que seja com a moto, pra você ganhar um dinheiro a mais. Então, tipo assim, no final, você paga a moto. Se você fazer a entrega durante uma semana, uma semana e meia, E for esforçado, você vai pagar a parcial da sua moto. Seu salário fica livre. Entendeu? Então, assim... Isso foi mais ou menos o que eu quis dizer pra vocês aí. É da vantagem de comprar uma moto de baixa cilindrada. Já misturei o vídeo. Mas as motos que dão pra comprar são essas. Fraser 150, Factor 150, CG 160, Brose 160. Qualquer 160, mano. Você consegue comprar em qualquer moto de 150 cilindrados. Ou uma Route 8 também, 160. Entendeu? Porque uma moto, quando você compra, ela faz dinheiro pra você. Se você for um cara esperto. Como eu disse, você tem que ser um cara esperto. Se você não for um cara esperto, você não vai fazer dinheiro, não. Mas até se você não fizer um bico com a moto, você consegue pagar. Porque, como eu disse, você vai economizar o que você paga toda hora em passagem de ônibus pra ir pra cá, pra lá. Ou de Uber. Você vai acabar indo de moto. Então, você vai economizar. Entendeu? Então, pensa bem nisso aí. Mas qualquer moto de 150, 160 cilindradas, dá pra você comprar ganhando o salário mínimo. Isso é fato. E eu vou falar pra você. Não depender de ônibus e de Uber. É a melhor coisa que existe no mundo. Você vai pra onde você quer, a hora que você quer. A hora que bem entender. Não paga mais caro, nem mais barato. Sempre vai ser aquele mesmo preço. E ainda vai mais rápido. Porque moto é rápido. Então é isso. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E me segue lá no Instagram. Arroba Tavares 160. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.